Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo de conta da costura E hoje eu trago pra vocês a modelagem de jaleco hospitalar Então pessoal, hoje estamos aqui com esse molde, tá? Então é um molde profissional com um bom caimento Então é um molde que ele tem um conforto muito bom E aí você pode estar utilizando aí se você tem dúvidas Se você ainda não conseguiu uma modelagem adequada As pessoas estão fazendo reclamações aí da modelagem do seu jaleco Então você encontrou uma modelagem certa Nós temos aqui as mangas bem ajustadas Nós temos também aqui a celueta, uma leve curva Pra que tenha um conforto E aí também aqui na região do quadril O jaleco não fique apertado, beleza? Bom, eu quero mostrar pra vocês aqui as modelagens Tudo prontinho pra vocês dar uma olhada Bom, aqui nós estamos com a modelagem tamanho P Então todos os moldes, tudo certinho aqui Pra vocês poderem fazer o recorte Você pode fazer aqui as impressões de forma separada Ou também você pode fazer as impressões aqui em tamanho real Ou em folhas A4, beleza? Se eu tiver uma impressora aí é só você fazer as configurações E você vai conseguir imprimir em folhas A4 Caso você não queira, você pode fazer aí A impressão numa gráfica, fazer o tamanho real E aí você vai ter todos os moldes, tudo certinho pra você fazer Então aqui tem todo o conjunto completo das modelagens Pra você poder fazer as montagens Desde a gola, tanto da parte de frente, traseira, as mangas Até mesmo as ribanas aqui Nós temos aqui as faixas pra você poder fazer E esse aqui é o molde tamanho P Nós temos também a modelagem do tamanho M Então nós temos aqui com a modelagem do tamanho M Também todas as modelagens prontas aqui Somente pra você fazer os ajustes Aqui também tem os recortes, as marcações Pra você poder fazer a montagem certinho Então perceba que a modelagem, como ela tem aquela leve curvatura Aqui na região do quadril Então é um molde bem confortável Não é aquela modelagem reta Que a pessoa quando veste Ela tem que estar soltando os botões Pra ter um conforto Aqui não, você tem uma modelagem bem confortável Então seu cliente vai gostar demais, beleza? E nós temos também a modelagem tamanho G Então perceba que nós temos todos os conjuntos certinho Pra que não falte nada Então tem tudo aqui certinho Pra que você possa fazer a impressão dos seus moldes de forma profissional E pra você que trabalha com a sublimação Que quer fazer algum ajuste, alguma coisa Você quer fazer alterações no molde Então tem também o formato coreandral Onde você pode abrir e fazer as formatações Se você necessitar Se você quiser fazer a sublimação Tem sempre alguém querendo fazer uma modelagem diferenciada Então você pode estar fazendo essas alterações dentro do coreandral, beleza? Bom pessoal, e como você vai fazer pra adquirir essa modelagem? Esse pacote de moldes aqui Ele faz parte de um pacote de 150 moldes Onde você tem os principais moldes do mercado Os mais utilizados Todos feitos por esteristas profissionais Pessoas que já atuam dentro do mercado E você vai ter uma modelagem de qualidade Pra você fazer os seus moldes de forma profissional, beleza? E você vai ter uma modelagem profissional Pra você poder fazer os seus moldes aí de qualidade E como é que você vai fazer pra estar adquirindo esse pacote? Aqui na descrição desse vídeo tem um link Onde você vai ser redirecionado E você vai conhecer todos os moldes que estão disponíveis no pacote E desse pacote também vai estar incluso o molde do jaleco Esse molde vai estar no valor promocional Principalmente pro pessoal que estão inscritos aqui no canal Pra pessoas que acompanham nossos vídeos Então esse pacote promocional vai durar por pouco tempo Eu não sei até quando a gente vai deixar esse pacote promocional no ar Então se você tiver interesse É só você clicar no link na descrição desse vídeo Pra você poder ser redirecionado e conhecer esse pacote, beleza? Bom, já falando também É só você se inscrever no canal Deixar o seu like Deixar o seu comentário também do que você tá precisando Que a gente traga aí mais vídeos de qualidade pra você Bom pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo Até o próximo vídeo Falou e tchau! E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti